I'll give it to someone special Last Christmas, I came in my heart I'm very very not to stand I came in my way I can't see you I'll give it to someone special Olá pessoal, meus vídeos são mais esperativos Começo cantando Bem, mas estou, não estou tão feliz assim Quanto eu aparentava no começo do vídeo Estamos aqui diretamente da Trágua Twain É, e eu queria fazer uma recomendação básica Como eu sempre faço Olha, é o seguinte pessoal Primeiro, por que só com a filha preta ensinar esse cara? O segundo, por que só tem aleijadas? Fica assim abaixo de cima Isso eu não entendo As pessoas tem que evoluir Quando cresce o corpo, cresce o corpo Mas tudo bem, né? Isso é genético Mas eles podiam vender outros tamanhos também, né? Justiça E a indignação é porque tudo que eu encontro É coisa que não é pra mim Entendeu? E eu estou muito avançada, tá ligado? Tipo, tá bom que eu estou bem pobre E eu estou só focando em coisa abaixo de 100 dólares Que deveria ser outra coisa que deveria vender na Fire Emblem One Coisas abaixo de 5 dólares Aprender com o H&M Que é uma coisa que, sabe, ainda vai Então é isso, estou indignada E espero que vocês assistam Claro que vocês vão assistir Diretores Eu vou mandar diretamente pra vocês E é isso Valeu Estou triste Mas saibam pra fazer uma festa com mim Ela é rica É de ser bíblico Não passa essa carinha, não Então é isso, pessoal Valeu Continua aí acompanhando minha viagem Minha tripirada Minha tripirada E boas compras e festas Minha tripirada Minha tripirada Minha tripirada Minha tripirada Minha tripirada Minha tripirada Minha tripirada